Nós estamos aqui no aeroporto, meu povo amado, esperando a nossa aeronave mais tarde, a Graciela está aqui, está aqui separmada, tem mais uma vez chegando aí, tá? Eu estou à vontade. A Madinha está ali, a Madinha, sua bolsa, está à vontade, gatinha? Bem à vontade, ó, a chuila. Aqui, o carrinho dela ali é o meu, ó, o meu aqui é o dela, ela está, ela anda com muita bolsa, ainda é pouco, ainda é pouco, na próxima vai ser quatro bolsas. É mesmo, essa é a Madinha mesmo, né? Veja, gente, como ela está, olha aqui o montão de bolsa dela aqui no carrinho. Que é o aeroporto aqui de Curitiba, tá? Vamos dobrar para ali, que é onde ela é a Gol. Mais tarde o voo da Gol com a gente, um abraço para todos.